Como é que foi essa missão lá dessa mãe que pediu um banheiro químico de Dia das Mães? Ela chegou pra mim e disse, olha, André, o que eu preciso de presente de Dia das Mães é um banheiro químico. Diz ela, porque a gente não tá tendo privacidade nenhuma. No horário que eu vi essa situação, eu disse pra ela, ó, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito, a gente vai conseguir isso pra senhora, nem que eu tenha que pegar realmente no braço e a gente trazer aqui até de noite. Mas nisso eu já fiz alguns contatos com o Coronel Zanin, que é da Defesa Civil lá de Porto Alegre. Aí ele disse, eu vou mandar isso lá agora, André. Ele disse, vou mandar esse presente, essa mãe vai ter. Então é por meio do Coronel Zanin que a gente conseguiu. Eu não ia deixar aquela mãe sem um presente, que na verdade não é nenhum presente, né? Nossa! Que na verdade não era nem pra ela, devia ter quantas pessoas ali, mais de 50 pessoas pra um banheiro. É, o que eu falei pra ela, o presente que a gente queria ter pra senhora nesse dia é que a senhora tivesse no seu lar, no conforto. Mas pode ter certeza, se é o mínimo que a gente pode fazer pra senhora ter um pouco de dignidade e privacidade, a gente vai correr atrás. E o pessoal, já todo mundo abraçou a causa.